Sua 160 bateu o motor ou sua 150 bateu o motor, eu vou trazer a solução dos seus problemas nesse vídeo. Olha aí meus parceiros, se liga. O que você acha, Claudio? Só regular a válvula e vietar filé? E vai embora. E vai embora, né? Meus amigos, é o seguinte, nesse vídeo eu vou passar para vocês uma solução de fazer o motor da moto, uma vez que o motor já está ruim, uma preparação básica que vai ser muito funcional e que você vai gastar praticamente a mesma força que você gastaria para fazer o motor original e vai ter o motor mais forte, nesse caso, nessa condição que o motor já está ruim. Essa moto aqui é original, é do Martinho, eu quero que você deixe aquele comentário, aquela curtida, inscreva-se no nosso canal, tá meus parceiros? Essa moto aqui é original, ela interrete essa moto na chapa, é uma ferramenta para criar conteúdo e essa moto sofre, meus amigos, você não está ligado no que essa moto passa aqui na vida dela. Isso aqui já viveu, meus amigos, mas nossa. Enfim, já que bateu, a regra é clara, faz mais forte. Era original só com comandinho. Agora, vamos montar um projetinho um pouco mais avançado. Nesse vídeo eu vou deixar um take para vocês aqui do serviço e vou fazer a apresentação completa do que vai ser feito e no próximo vídeo você vai ver o resultado dessa moto. Demorou? Tamo junto, bora lá! Meus amigos, é o seguinte, iniciando a desmontagem, vocês perceberam que cenário aqui está diferente? Eu estou aqui em São Paulo, na oficina do Kelvin Motos. Eu estou aqui especialmente para poder fazer o tramp nessa moto e na moto do Gigrau também, na 150 vermelha. Já iniciamos o serviço esgotando o óleo dela, é isso aí, é o óleo que tinha nela, estava sem óleo, estava sem nada de óleo do motor aqui, não saiu 5ml de óleo, não saiu. Tem que ter um... Tem uma animada aqui na borracha de trigo, cara. Olha só, cara, cutucando minha mão, mano. Então tá bom. Não saiu nada de óleo do motor. Então, do defende já tem nome e sobrenome, né? Foi biela, foi pistão. E é isso aí, meus parceiros. Vou tirar o motor do quadro agora, vou vir desmontando. Temos as peças dela. Foi trazido aqui, ó. Principalmente já para essa moto, algumas peças prontas. Exemplo. Cabeçote com válvula montado certinho. Vira-breque montado com biela nova. Aquele kit cilindro e pistão, né? KMP, que é uma das marcas aí mais confiáveis no mercado, que tem uma estabilidade ótima e que está no mercado há muito tempo, muitos anos. Então a gente gosta muito de trabalhar com essa marca. Aquele kit 190 bravo, aquele 190 para poder trampar no dia a dia. Aquele 190 que nesse caso aqui, ó, é para acordar a moto, para deixar a moto com mais torque e para continuar sendo um motor confiável. Então está aqui pronto já. Está aqui, está no padrão JetMotos. Mais óleo, retentores, bastante peça original, borrachinha, tudo, né? Trouxe uma corrente de comando, por aí vai. Meus amigos, bora lá. Já iniciei a desmontagem aqui da moto, beleza? Estou te ensinando aqui em pião e quando o motor estiver no quadro, nós voltamos com mais novidades. Rapaziada, é o seguinte, hein? Motor semi-desmontado a parte de cima e a gente já conseguiu aqui olhar para vários problemas. Isso aqui não é um problema, mas é o estado da vela. Vela, para quem não sabe, manutenção é a cada 6.000 km, desmontando, regrando o eletrodo, limpando e se tiver qualquer desgaste, ia fazer a substituição. E a troca da vela é a cada 12.000 km. Então, 6.000 faz manutenção, 12.000 troca. 6.000 manutenção, 12.000 troca. Essa vela aqui, com certeza, ela está rodando a macronometragem muito alta, sem manutenção e sem troca. Deixa eu ver se foca aqui, Luiz. Vê se foca. A rapaziada vê bem ela aí. É, focou. Focou, fechou. Está até meio afina a ponta dela, né? Tá, agora aqui, vamos aqui. Olha o pistão. Está vendo aqui a borda de esquiz do pistão? A borda de esquiz está marcada e aqui nós temos que tirar o chapéu, né? Porque a Honda, quando faz o... O engenheiro, quando faz as coisas, ele faz de verdade, né, mano? O esquiz do cabeçote, juntamente, tem exatamente o mesmo desenho do esquiz do pistão. É a borda de esmagamento, né? Olha só, como a área de contato aqui está bem retinha do pistão, ó. E aqui é um grau, você está ligado? Isso aqui é um grau, isso aqui não é reto, né? Olha como pegou por igual aqui, ó. Nos dois lados do pistão. Olha aqui, ó. Olha no cabeçote. Como tem exatamente o mesmo grau. Isso aqui é um squish feito pela fábrica, né? A gente costuma ver aquele pistão reto com squish em grau. Aí já não é bem o squish, né? Mas aqui está certinho, ó. Pistão com grau, cabeçote com grau. Pistão reto, cabeçote reto. Assim como vocês montam o motor de BM, qualquer motor de moto grande aí que vai ter as bordas de squish na lateral do pistão reta. E o cabeçote vai ser reto. Então esse é um squish que é feito por um engenheiro que sabe que o squish não é um grau. O squish é uma área, é uma região geométrica, né? É uma área no motor, né? Que ela vai acontecer entre o cabeçote e o pistão. E aí tem que ter um formato parecido, né? Tem que ter um formato igual ali para você poder realmente conseguir esmagar ali a mistura e direcionar ela para o centro. E tirar um volume de mistura daquela região periférica para diminuir a incidência de grilado. Ou para diminuir o efeito, caso aconteça ali uma detonação nesse ponto extremo. Como vai ter pouca mistura naquela região, isso vai ter pouco efeito. Daí vai diminuir o efeito. Então é um escrito que o cara consegue ver e falar, mano, você é louco, né, mano? Bate certinho com o que é. Beleza. Essa folga aqui, meus parceiros. Essa folga, ela é porque o pistão superaqueceu. E o pistão, quando ele superaquece, ele funde, ele gruda na lateral do pistão, do cilindro. E aí quando ele esfria, ele volta menor. Superaqueceu de novo, agarrou, volta menor. Cada vez que ele vai superaquecendo, ele vai voltando menor. Então aqui o pistão com certeza fundiu mais de uma vez. E essa borda que está pegando no cabeçote que eu falei para você que é o espiche, o certo não é pegar no cabeçote. Pegou no cabeçote por quê? Porque com certeza que estourou a biela de tal forma que a folga da biela ali está oscilando muito. Então essa oscilação da folga está fazendo com que o pistão suba mais, né? Passe ali do ponto que ele pararia. Então ele está subindo mais, está pegando no cabeçote. Por isso que quando eu ligo o motor, eu fiz um riso no nosso Instagram. Quem não nos segue pelo Instagram já pode seguir, tá? Luiz JetMotos Preparações, Luiz JetMotos e Equipe JetMotos. São os nossos três Instagrams oficiais, beleza? Então olha só pessoal, quem não nos segue já segue lá, que eu fiz um riso nessa moto. Onde ela dá um barulho e às vezes dá um barulho muito mais forte. E às vezes dá um barulho mais forte e chega a travar. E quando trava o que acontece? É essa posição que o pistão bate no cabeçote mesmo e a gente consegue ver a marca do pistão batendo no cabeçote. Então, ó, montando o motor já está aqui. É a confirmação do que eu estou falando. Olha o pistão aqui, ó. Superaqueceu e grudou inúmeras vezes. Aqui, ó. Superaqueceu e grudou inúmeras vezes. E a biela, olha só. Tá meio escuro. Mas enfim. Ó. Olha ela oscilando a folga. Tá oscilando mais de um milímetro. Deu de ver, né? Deu de ver, né? Essa oscilação é o que faz a biela pegá-la no cabeçote e marcar aqui, tanto no pistão, tanto no cabeçote. Prender o anel de compressão, olha só. Prender o anel porque deu uma esmagadinha na canaleta, né? O anel de compressão está preso. Ah, não está preso não, cara. Só meia só, cara. Ah, mas está bom, meus amigos. Então nós já olhamos para o problema aqui da moto. Já olhamos. Aqui é desmontar inteiro. Olha só. Para poder fazer esse motor, meus amigos. Agora eu vou deixar para vocês o que que seria, né? Fazer um motor desse com uma preparaçãozinha básica, gastando igual, um pouquinho mais ou até um pouquinho menos. Porque às vezes o kit de cilindro e pistão original, ele pode sair até mais caro do que o kit de cilindro e pistão 190. Tá certo? Olha aqui, meus amigos. O cabeçote é um pelo outro. Eu poderia desmontar esse cabeçote, assentar a válvula, descarbonizar, retentor. Mas para ganhar tempo, já trouxemos um cabeçote feito. Então está aqui o cabeçote. Então nós trouxemos motor de bomba de óleo, esticador da corrente de comando, vela, corrente de comando. Trouxemos aqui algumas peças. Trouxemos jogo de junta. E trouxemos um virabrequim completo com a biela montada já. Nova. Beleza? E o kit 190 KMP. É aquele kit de aumento de cilindrada, onde pode se montar na moto original, sem precisar fazer remate, usando um bico de alta vazão. Nesse caso aqui, essa moto tem um módulo átomo, que é uma central programável, onde a gente consegue recalibrar ali a proporção de combustível, mantendo o bico original. Porém, a forma mais simples de montar esse kit é o kit KMP, cilindro e pistão, com um bico de alta vazão. Nesse caso vai ter uma embreagem preparada também, vai ter rolamento de motor novo. Basicamente é isso. Agora o motor vai ser desmontado, vai passar por uma lavagem, por uma avaliação. E caso a gente encontre alguma outra peça com defeito, obviamente que vai ser trocado tudo. Mas é o tipo de serviço que já tem que ser feito. A biela tem que ser feita, tem que ser desmontada, tem que fazer embuchamento, tem que fazer troca de junta, troca de bomba de óleo. Aqui é tudo igual. Cabeçote é original, não é preparado. O que tem aqui de aumento? Kit de aumento, cilindrada. Não é aumento porque vai precisar fazer o kit original, se fosse fazer original. Então não é aumento. Pode ser que seja o mesmo valor, um pouquinho mais caro ou até um pouco mais barato. E o bico de alta vazão. A única peça aqui que vai exceder, que vai ser devido à preparação. E qual que vai ser a vantagem? Uma moto com 190cc, com mais torque, com mais potência, mais gostosa de se usar no dia a dia. Onde vai precisar cambiar menos, a moto vai ter mais torque. Sabe aquela moto mais confortável de se usar? É isso. Vai dar muitas vezes para poder andar naquela mesma velocidade média, com menos posição de acelerador. Isso faz com que a moto não fique mais gastona. Vai gastar praticamente igual. Em alguns casos fica até mais econômica. Se tiver aquela velocidade cruzeiro alinhadinha, regular a mão, vai de cada um. Se o cara se emocionar e quiser só enrolar o cabo, vai beber mais porque é assim que vai funcionar. Tem que beber mais mesmo. O motor mais forte, com mais potência, com mais cilindrada, vai beber mais. Vai entregar mais benefício e o custo vai subir um pouco. Então, está certo. Nada de novo até aqui. Então, meus parceiros, é uma dica que funciona. É uma dica básica, mas que funciona muito bem. Deixei a dica aí para vocês que o próximo vídeo vai ser funcionando essa moto, dando uma volta com ela. Sem placa. Mais um grão que isso consegue fazer para vocês. Demorou? Tamo junto. Tchau.